Oi, tudo certinho? Bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu sou Márcia Pacheco e você está na TV do blog Casa de Paetê. Hoje eu vim mostrar pra vocês a minha preparação de pele para o mês de novembro com os produtos que eu escolhi pra penteadeira mínima. Se você ainda não viu o vídeo da penteadeira mínima desse mês, eu vou deixar linkado aqui nos cards. E vamos lá pra essa preparação de pele que tá super facinha com produtos bem legais. Ei, calma aí. Se você gostou dessa pele, ó, tá bem bela. Deixa aí o seu joinha. Isso me ajuda muito a divulgar o canal e você sabe que aqui é maquiagem fácil. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Olha, eu vou começar usando o Magic Fix da Ruby Rose. Vou aproveitar pra experimentar esse produto, pra testar esse produto. Vou aplicá-lo só de um lado do rosto pra gente ver se ele realmente faz diferença. Logo que eu aplico o produto, o que eu sinto é como se ele fosse um gel. Eu vou espalhando e conforme ele vai secando é como se ele fosse formando uma película. Eu sinto desse lado a pele mais lisinha que desse lado aqui. E eu vejo também, assim, um leve disfarce óptico. Não sei se a câmera vai pegar. Não é que ele preenche poros, mas ele dá um disfarce óptico bem legal, sabe? Um efeito meio blur, a pele mais aveludada desse lado que desse. Vamos pra base. Vou usar a base da Fenty Beauty na cor 360. Já tem a avaliação completa dessa base aqui no canal, mas a cor que eu tinha era outro tom que ficava meio alaranjado pro meu tom de pele. Essa daqui, eu testei essa base numa viagem que eu fiz. Eu comprei, eu acho que em maio. Tava bem esquecida. Bem abandonada. E na loja eu testei vários tons. Ia pra luz natural e voltava pra loja. E eu achei que o melhor que ficou foi esse aqui, que é a base da Fenty Beauty, que tem o subtom Oliva. Pra mim, foi a que ficou melhor no meu tom de pele. Será que eu sou verde? Um lado com base, um lado sem base. Gente, ainda acho que não tá perfeita. Mas das que eu experimentei, eu achei que foi a que mais se aproximou do meu tom de pele. Eu diria que a adaptação dela de cor foi assim, 95%. Então vamos lá pro corretivo. O corretivo que eu vou usar é o da linha Prolongo e a da MAC, na cor NC42. Porque ele já tá quase acabando, gente. Eu resolvi acabar de uma vez com ele. Esse corretivo eu já... Eu aplico e esfumo, porque ele seca muito rápido. E às vezes ele seca de um jeito que gruda na pele e eu não consigo esfumar. Então aplico, esfumo. E tá vendo que ele tá bem claro. Ele vai ficar mais claro que o meu tom de pele. Eu uso nesse sentido mesmo de iluminar. Mas conforme ele vai secando, ele também vai fechando mais um pouquinho o tom. Vou iluminar também o centro do rosto com esse corretivo. Olha, gente. Um truquezinho simples de maquiagem que eu aprendi e que eu acho que tá fazendo toda a diferença é esse aqui no nariz. Eu aplico o corretivo bem no ossinho do nariz. E na hora de esfumar esse corretivo, eu uso o pincel puxando de baixo pra cima do nariz. Assim eu mantenho a iluminação onde eu quero, que é ali bem no ossinho. E mantive da penteadeira mínima do mês passado o pó da Lora Messier na cor Medium Deep. Eu expliquei nas considerações por que eu não gostei tanto desse pó. Não é a qualidade do pó, é a tonalidade. Eu deveria ter comprado o translúcido mesmo. Mas quando eu tô usando com um corretivo assim que é muito mais claro, eu acho que ele funciona super. Viu que ele me desiluminou total? Depois quando eu for varrer o excesso, vai ficar melhor. Mas o Medium Deep eu acho que é pra tonalidades de pele mais escuras ainda que a minha. E vamos então pra correção de sobrancelha. Esse mês eu tô usando essa canetinha aqui da Louis Ansi, que ela numa ponta é uma lapiseira retrátil. E na outra é uma máscara. Eu vou preenchendo aqui as minhas falhinhas com a lapiseira. Dou uma esfumada aqui usando esse pentezinho. Já tá uma diferença, né? E por último eu venho com a máscara. Só porque a máscara vai deixar o fio mais encorpado e deixar a sobrancelha paradinha no lugar. Agora eu vou passar o corretivo aqui abaixo da sobrancelha pra arrumar o desenho aqui. Isso vai levantar a minha sobrancelha. Eu tenho preferido fazer esse passo no início da correção de sobrancelha. Dessa vez eu esqueci. Porque eu acho que quando eu venho com o corretivo aqui embaixo, eu já dou um super efeito na sobrancelha. E aí eu uso menos produto escuro pra preencher e acho que o resultado fica mais leve, mais natural no final, sabe? Pode ser apenas frescura mesmo, mas eu realmente acho que dá muita diferença. Eu já expliquei isso aqui num vídeo que eu fiz sobre como eu tenho corrigido minha sobrancelha atualmente. Vou deixar linkado aqui nos cards. A maquiagem dos olhos vai entrar em um outro vídeo. Não se preocupem. Assim que eu coloco aqui no canal eu deixo linkado aqui nos cards. Já vem com esse olhão básico. E vamos seguir com a pele. Pra contornar eu vou vir com esse duo aqui da Louis Ansi, da linha Crazy Girl. É a cor A. Esse contorno eu acho ele um pouco quente, mas como é verão e quando essa maquiagem tá bem quente, eu acho que vai combinar. Ele é bem pigmentado, tá vendo? Um pouquinho produto, mão bem leve e esfuma bem. Olha só. Ele é super pigmentado. Já já a gente dá uma suavizada nisso aí. Vou passar também aqui, ó. Raiz do cabelo. Desce um pouquinho até a sobrancelha. Mão bem leve. Vou contornar também o nariz. Ih, gente. Só pra confirmar. Esse produto pesa muito pra fazer o contorno do nariz. Ou vem com a mão muito leve ou deixa isso pra lá. Vou usar esse pincel aqui pra esfumar bem. Já tem a avaliação completinha desse produto aqui no canal. Vou deixar link aqui nos cards. Ele, olha, o contorno dele, assim, é super pigmentado. É bem potente. Tem que tomar cuidado na mão. Iluminador eu vou usar o da linha Bruna Tavares. É o BT Glow na cor Rosé Gold. Eu pingo ali duas gotinhas na mão e pego com o pincel e aplico na pele. Porque, assim, eu acho que tem menos risco de acabar manchando a pele. Esse iluminador, ele é bem potente. Só que ele é um pouquinho difícil de esfumar. Tem que ir aí na cautela pra dar tudo certo. E daí eu tô fazendo assim, gente. Eu passo o blush depois do iluminador. Porque aí eu consigo deixar a coisa mais uniforme. Porque eu tô usando esses iluminadores mais potentes. Que, assim, eu perco o controle. Não dá pra passá-los por último. Então eu vou vir com esse blush aqui. Que é a cor 5 da Belly Angel. Ó. E venho aqui. Vou passando um pouco por cima do iluminador. Um pouco por cima do contorno. Tá vendo que ele é bem pigmentado. Deixa eu tirar o excesso aqui. E vou esfumar bastante. E faço essas coisas todas funcionarem juntas. Outro detalhe que eu tenho feito. Eu uso um pó clarinho pra fazer uma marcação aqui no final da maquiagem. Aí, ó. O que eu faço com esse pó? Eu vou meio que limpando o excesso de contorno com ele. Isso aqui acaba reforçando o meu contorno. Tá vendo? E vai levantar o meu rosto. Se o contorno fica muito pra baixo, meu rosto fica com a impressão de caído. Óbvio. Eu esfumo bem esse detalhe. Tá vendo que eu tô esfumando meio girando pra cima. Pra levar esse tom mais claro pra cima mesmo. E esfumo aqui por cima do contorno e blush pra ficar bem uniforme. E é isso, gente. Depois de esfumar bastante pra aliviar aí essa chinelada que eu dei no meu rosto com esse blush. É só vir com batom e máscara de cílios e a maquiagem tá pronta. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tenha dado pra aprender alguma dica, algum truque diferente. Se gostaram, não esqueçam do meu joinha. Me ajuda muito a divulgar o canal. Se inscreva aqui, se ainda não é inscrito. Que a gente tá vindo sempre com várias ideias, dicas, truques e novidades, tá bem? Um super beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!